Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem, todos bem, com muita saúde, ainda tomando as medidas preventivas, distanciamento social, uso de máscaras e uso do álcool em gel. Tá bom? Nós vamos ter mais uma aula gravada da base curricular do sétimo ano. O sétimo ano, no conteúdo de história, está abrindo, começando um capítulo, o capítulo que fala, que remete ao segundo ciclo econômico. Eu já falei sobre isso, disse que o Brasil tem ciclos econômicos. Aqueles períodos, aqueles momentos em que a economia tem como característica um único produto, a monocultura. E a monocultura, em caso bem forte, de forma bem intensa, uma monocultura de exportação. Ou seja, os produtos eram voltados para atender as necessidades da nossa metrópole. Qual era a metrópole do Brasil, pessoal? Isso, muito bem, viu? Portugal. Então, nós conhecemos, nós vivenciamos em sala de aula, vivenciamos através das aulas gravadas, esses dois ciclos econômicos, que já vivenciamos, que foi o pau-Brasil, o primeiro ciclo econômico, e o segundo ciclo econômico, diz respeito, o segundo ciclo do açúcar, o conhecido ouro branco. Não é verdade? Isso. Você, se puxar um pouquinho pela memória, lembra que esse produto, o açúcar, foi responsável pelo desenvolvimento das capitanias hereditárias, principalmente de duas, São Vicente e Pernambuco. Agora, nós iremos avançar, dar um passo à frente e verificarmos como se deu essa empresa açucareira e, sobretudo, vamos vivenciar também como essa empresa açucareira, o Brasil grande produtor de açúcar, vai atrair invasões estrangeiras e, principalmente, o interesse e a invasão holandesa durante o século XVII. Tá bom assim? Tranquilo? Vamos lá. Convido vocês para que vocês possam abrir o nosso livro na página 232. Vamos abrir o nosso livro na página 232. Vamos saber como se deu essa situação dessa política mercantilista e identificar, entre os períodos do século XVI e XVII, a obediência à lei, aos tratados e como se deu os primeiros núcleos de povoamento mais consolidado. Então, esse povoamento, a chegada de populações se deslocando entre o país para aquelas regiões mais prósperas, vão acontecer por conta também da questão do açúcar. Não é? Isso. Muito bem, meu querido, minha querida. Presta atenção aí. Página 232. E, logo de cara, nós temos uma imagem que vai, sem dúvida, nos ajudar na compreensão desse texto, desse conteúdo, desse assunto. Olha aqui. A imagem retratando aqui a empresa açucareta. Nós temos o ciclo aqui, o ciclo do açúcar e a invasão holandesa no Brasil. O ciclo do açúcar, dois pontos, a invasão holandesa no Brasil. Os fatores que vão fazer com que os holandeses vão vir para o Brasil. Agora, antes de irmos para o texto, propriamente dito, devemos ter em mente que houve um período em Portugal, em que portugueses, o território português ficou unido ao território espanhol. Esse período aí é o período que a gente chama de União Ibérica. Eu vou citar ele de forma mais aprofundada, explicá-lo de forma mais aprofundada, mas vocês têm que ter isso em mente. Tá bom, pessoal? Essa União Ibérica começa em 1580, não é para decorar a Ana, é só para você se situar historicamente. Começa em 1580 até 1640. É quando o rei espanhol ocupa também o trono português. Essa é uma situação em que, cerca aí de 60 anos, não é? Em que os portugueses serão administrados por o rei espanhol chamado Filipe II. Esse que, não é? O trono ficou vago português e esse primo distante assumiu o poder nas duas coroas, nos dois tronos. Deu para entender? Tranquilo? Vamos lá. 232. Desde a chegada dos portugueses ao Brasil, o principal objetivo era a busca pelo desenvolvimento de uma atividade econômica que gerasse lucros. Seguindo a política econômica mercantilista, mais precisamente o metalismo, Portugal tentou encontrar minas de ouro e prata, motivado pelas descobertas espanholas na América Central. Então, os portugueses também viam aqui no Brasil a possibilidade de encontrar ouro e prata nas minas. Como vimos, seguindo aí, na mesma página 232, como vimos, os portugueses encontraram primeiro o pau-brasil e, durante 30 anos, desenvolveram aquilo que eu falei, olha aí, o primeiro ciclo econômico foi o pau-brasil e desenvolveram o extrativismo dessa árvore usando a mão de obra indígena. Aos poucos, a necessidade de colonizar o Brasil ganhou importância diante das ameaças das invasões estrangeiras, principalmente das invasões, das possíveis invasões francesas. Prosseguindo, a imagem aparece aqui, em relação à empresa agroexportadora, para obter lucro, os portugueses tinham esse objetivo de obter lucro com o Brasil. Não é nenhuma atitude de bondade, não, não. É uma atitude de ter lucro, de ter uma relação comercial que o Brasil possa fornecer essa mão de obra tão grande, tão representativa, que vai fazer com que os portugueses pudessem, sempre que estivessem em situação de dificuldade financeira, então, recorrer-se à sua colônia mais próspera, ou seja, no caso, o Brasil. Muito bem! Com o surgimento das primeiras vilas, enfeitorias e a desvalorização do pau-brasil na Europa, começaram a se desenvolver as primeiras plantações de cana-de-açúcar e a surgir os engenhos de moagem e produção de açúcar, artigo também muito valioso na Europa. As capitanias de São Vicente e Pernambuco, como já mencionei agora há pouco, se tornaram as maiores produturas de açúcar, o que gerou maior riqueza para a coroa portuguesa. Com a consolidação do açúcar, ao final do século XVI, a administração colonial voltou-se totalmente para a economia açucareira. Surgiram, então, os latifúndios, que são latifúndios, professor? São aquelas grandes propriedades de terras, monocultores, dedicando-se somente a uma cultura, controlados pela aristocracia rural. Professor, o que significa esse termo aí, aristocracia rural? O que significa? Significa aquela classe social privilegiada da área rural, a área urbana e a área rural. Nesse período aqui, no século XVI e século XVII, grande parte da população brasileira estava residindo, morando nas áreas rurais. Chegou a aristocracia rural e que utilizavam mão de obra escrava. Esse crescimento econômico, aos poucos, despertou interesse de outras nações, como a Holanda, que chegou a invadir o Brasil, primeiramente Salvador, no ano de 1624, e depois Olinda e Recife, no ano de 1630. Os holandeses chegaram ao Brasil, inicialmente em Salvador, aliás, tomaram o interior da Bahia, chegaram à capital, Salvador, e lá foram reprimidos e expulsos, retornam em 1630, agora em Pernambuco, fazem um cerco e tomam efetivamente o território pernambucano em 1635. Saindo aí da página 232, espero que vocês tenham compreendido. Saindo da página 232, indo para 233, diz assim, A pecuária e as drogas do sertão também tiveram grande valor internamente, principalmente para a sobrevivência dos brasileiros e portugueses. O ciclo do açúcar no Brasil é considerado uma das fases de maior conflito e crescimento econômico do país. Conflito pelo fato da expulsão dos holandeses. De acordo com o conteúdo que for transcorrendo, eu vou, por acontecendo os fatos históricos, eu vou explicando para vocês aqui, e nós vamos fazer aqui e ali uma abordagem um pouco diferente, tá bom? E aqui tem um link explicando o significado das drogas do sertão. São especiarias encontradas no sertão do Brasil, como cacau, pau-cravo, castanha do Pará, Guaraná, Urucum. E o livro, mais uma vez, aquilo que eu falo, não é? A questão da geografia, vira e mexe, está colaborando com o conteúdo histórico. E agora não é diferente. Nós temos aqui, essa imagem, deixa eu me ver aqui, que você possa visualizar da melhor forma possível. Ó, temos a imagem, século XVI aqui e século XVII. E traz aqui, ó, nesse mapa superior, traz aqui o Tratado de Tordesilhas e a região que está aqui em roxo, a exploração do pau-brasil, de forma mais intensa aqui, ó, na região litorânea do Brasil. E embaixo, um outro mapa com um pouco mais de detalhes, visto que traz as situações das drogas do sertão que estão pintadas aqui no livro em cor laranja, né? A exploração do pau-brasil em cor roxa, a pecuária, aliás, as drogas do sertão e aqui na cor amarela, viu? Droga do sertão aqui mais na cor amarela, tá bom? E essa cor laranjada aí, a exploração de cana-de-açúcar no Brasil. É, aparecendo as cidades aqui, Recife, Salvador, Olinda, Natal, São Luís, Fortaleza, Após isso, dito isto, vamos para a página 234. 234. Diz assim, o subtítulo, A Economia Canavieira no Brasil. A Economia Canavieira no Brasil. A exploração do açúcar no Brasil se deu da seguinte forma. O principal produto, a cana-de-açúcar, era plantado em grandes extensões de terras chamadas de latifúndios, pela mão de obra de negros escravizados, a fim de atender o mercado consumidor externo. Esse modelo de atendimento ao mercado externo fica sendo conhecido como plantation. Plantation, 234 ainda. Acompanhe a leitura aí. Isso, muito bem, meu querido, minha querida. Muito bem. Continue assim. Toda a riqueza produzida ficava nas mãos da coroa portuguesa e da aristocracia produtora do açúcar no Brasil, conforme o já citado sistema colonial, em que a mercadoria, não é? Em que, desculpe, a metrópole explora a produção, explora a produção da matéria-prima da colônia. Já citei isso, não foi? A metrópole explorando aquele principal produto da colônia. Pois bem, o açúcar foi usado, o açúcar foi usado para garantir o controle, para garantir o controle sobre as terras determinadas no Tratado de Tordesilhas. O valor alto do açúcar, o valor alto do açúcar na Europa, onde era visto como especiaria, e a experiência portuguesa, e a experiência portuguesa na produção açucareira nas Ilhas do Atlântico, facilitaram o crescimento da atividade no Brasil. Nesse sentido, o sistema de plantation serviu para estabelecer o controle sobre a produção açucareira. agroindústria, não é? Prosseguindo aí. Quando a produção do açúcar se fortaleceu, surgiu um modelo conhecido como agroindústria. No nosso livro, mais uma vez, tem o nosso link ajudando aí, agroindústria é atividade econômica de industrialização de produção agrícola. Agroindústria, que tinha também o objetivo de financiar outras atividades econômicas. A agroindústria exigia grandes extensões de terra, muitos escravos, exigia grandes extensões de terras, exigia muitos escravos, e tecnologias que pudessem facilitar a derrubada de matas, infelizmente, essa é a verdade, não é? Derrubada de matas, destruição do meio ambiente, destruição de árvores, e o arado das terras produtivas. As regiões que desenvolveram o plantio da cana foram Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e, principalmente, a maior parte do Nordeste. Muito bem! O financiamento da agroindústria canavieira se deu pelos banqueiros italianos, belgas e alemães. Vamos agora, após conhecermos que esses banqueiros italianos, belgas e alemães começaram a investir na agroindústria da cana-de-açúcar, vamos conhecer e observar como estava a organização dos engenhos de açúcar. Diz assim, os engenhos construídos no Brasil visavam atender o mercado externo, mas também em menor escala o mercado interno. Produziam-se dois tipos de açúcar, o branco para exportação e o mascavo que, inclusive, era dono, era do gosto dos brasileiros e quase não era exportado. Os engenhos eram formados por três estruturas básicas, a moenda, não é? A moenda, a casa da caldeira e fornalha e a casa de pulgar. Moenda, casa de caldeira e fornalha e casa de pulgar. Tá bom? Vamos entender aí. A moenda era o quê? Moenda era a etapa inicial da produção. Moia-se a cana-de-açúcar para retirar o caldo que se transformaria em açúcar logo em seguida. Geralmente, a moenda prosseguindo aí, ainda na página 234, se liga aí. Geralmente, a moenda era movida por animais, mas existiam alguns à base da roda d'água se houvesse um rio próximo. Casa da caldeira e da fornalha. A segunda fase era o cozimento do líquido extraído da moagem da cana em um tacho. Casa da caldeira, que é a segunda estrutura, era o cozimento líquido extraído da moagem da cana. E a casa de pulgar, após a moagem e o cozimento, as impurezas eram retiradas, deixando o produto saudável para a secagem e o refinamento. Após as fases de pulgar e branquear, o açúcar era embalado em caixas e enviado à Lisboa para ser comercializado por toda Europa. Para ser comercializado por toda Europa. Nem toda a fazenda tinha engenho, apenas as administradas pela elite aristocrática. Cada unidade possuía uma casa grande, que era a moradia do senhor de engenho, as senzalas, que eram onde habitavam os escravos, na verdade, áreas de floresta e as terras onde se plantavam produtos para consumo interno. o açúcar durante muito tempo enriqueceu Portugal. Olha aí, durante muito tempo esse açúcar foi um produto que enriqueceu Portugal de sobremaneira, de forma muito intensa. Não é? Que se tornou uma das forças econômicas e políticas do mundo. Fechou atenção? Nesse momento aqui em pleno século XVII por conta da extração da produção de açúcar no Brasil e a administração à venda desse produto por parte da metrópole portuguesa vai fazer com que os portugueses comecem a ter um momento de destaque econômico de força política. Portugal é bom até salientar isso, destacar isso. Portugal tem momentos muito bons, de grande destaque, depois tem momento de declínio, tem momento de queda, tem momento de dificuldade, deu pra entender? Isso. No século XVIII vai haver ali um terremoto atingindo a cidade de Lisboa, aí os cofres portugueses serão prejudicados, a economia portuguesa tem que ser retomada, a estrutura da cidade de Lisboa também terá que ser reconstruída boa parte da cidade, isso tem um processo de custo, dificuldade para ser recuperada a cidade pelos gastos em grande quantidade financeira que teria que ser feito ali. No caso de Lisboa após o terremoto do século XVIII. O algodão, o tabaco e as drogas do sertão. Vamos só finalizar aqui. Já estudamos que a agroindústria exportadora de açúcar nos séculos XVI e XVII era a principal atividade econômica de Portugal no Brasil. As terras mais produtivas eram destinadas à plantação de cana-de-açúcar, formando grandes atifúndios de monocultura, o que dificultava qualquer outra prática econômica. Entretanto, mesmo todo esse domínio de apenas um bem de consumo não impediu que outras atividades fossem desenvolvidas em menor porte, com menos intensidade, mas outras atividades vão ser desenvolvidas, não é? Já no século XVII e em diante. algumas visavam o mercado interno, outras buscavam alimentar a população, ou seja, a simples subsistência. Também se desenvolveu a pecuária de gado bovino, que teve papel fundamental para a migração ao interior brasileiro. Nós temos aqui uma imagem que fala sobre esses outros produtos e a legenda dizendo que a corte portuguesa também estimulava a coroa portuguesa, estimulava o cultivo de produtos agrícolas, como algodão, tabaco, caju, que está retratado aqui, nessa obra, nessa obra de Albert Eccalte. É um artista que chegará aqui ao Brasil no período holandês, conforme as aulas forem se seguindo, eu irei citar sobre esse artista Albert Eccalte. Tá bom? Vou parando por aqui, terminando por aqui essa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Um forte abraço a todos. Tchau, pessoal e até a próxima aula. Tchau, sete e bom ano. Tchau.